Música E aí pessoal do canal plantas da banda hoje é terça-feira e terça-feira hein pessoal muita chuva muito frio e eu já estou aqui cedinha no meu espaço que eu tenho umas jiboia para entregar e vou mostrar para vocês como a jiboia se dá muito bem aqui no espaço e não é só aqui no espaço não em qualquer lugar por isso pessoal que jiboia vende muito bem porque a jiboia ela é fácil de é fácil de cultivar não dá trabalho você planta jiboia na sua casa compra uma jiboia põe lá em cima da geladeira coloca uma água uma vez, duas vezes por semana e a bicha vai cresce que é uma beleza então todo mundo gosta de jiboia e eu vendo muita jiboia aqui no espaço pessoal e agora eu tinha muita dificuldade pessoal de fazer uma cuia cheia mas agora eu aprendi um modo de fazer muito bom muito prático e eu vou falar para vocês não sei se vocês sabem se vocês sabiam se vocês não sabiam eu vou fazer agora para vocês verem que legal pessoal a jiboia você pode fazer ela de todos os jeitos você pode fazer assim na cuia vocês podem fazer assim olha que lindona aqui olha que lindona pode fazer ela subir assim pode fazer ela subir no arame vocês que decidem como ela vai seguir o caminho dela e hoje pessoal eu vou mostrar para vocês aqui o modo que eu vou fazer a minha jiboia pessoal todo mundo sabe a maioria das pessoas sabe que a jiboia ela é plantada com folha olha só só as folhinhas vocês vai corta deixa esse nozinho aqui onde tem essa raizinha aqui e já é uma muda de jiboia eu pessoal eu estou jogando com as cores eu estou pegando folha de jiboia prateada jiboia variegata e estou misturando e está ficando muito bonito pessoal porque muitas pessoas tem vontade de ter uma jiboia prateada em casa que é essa daqui olha como ela é linda só que essa jiboia prateada além dela ser cara eu vou falar uma coisa para vocês que eu percebi jiboia variegata jiboia prateada e essa enjoy aqui elas não são tão fáceis que nem essa comum aqui que nem essa daqui não são não olha esse vaso aqui eu já plantei já faz tempo e olha como ele está já adubei ontem coloquei adubo aqui para ver se aumenta porque olha eu estou sentindo que está muito devagarzinho essas jiboia comum 3 meses 2 meses olha como ela está linda isso porque estava sem adubo agora eu coloquei adubo rapidinho ele vai aumentar mais então hoje pessoal olha o que eu vou fazer então como eu falei para vocês vocês pegam as folhas da jiboia e corta tudinho assim com esses caninhos aqui com esses negocinhos aqui depois vocês vão fazendo assim vocês vão fazendo tipo de um arranjo vocês vão juntando as folhinhas vai juntando assim vai juntando elas não sei se está dando para vocês vocês vão juntando vocês vão fazer tipo de um buquê de rosa olha aqui ó ó vocês vão entrelaçando ela que nem um buquê de rosa ó ó depois dela toda e pode pode colocar também variegata junto pode colocar variegata pode colocar prateada que vai ficar muito bonita pessoal olha só fica tipo de um buquê olha que bonitinho ó aí depois vocês vêm com o elástico esses elastiquinhos e amarra aqui ó amarra aqui ó ó ó ó olha que lindinho aí ele virou um buquê né pessoal ó virou um buquê ó ó ficou um buquê assim bem bonitinho ó se tiver variegata coloca também que vai ficar mais bonita ainda aí depois vocês vêm com uma cuia ó essa cuia aqui ó já com terrinha adubada né aqui galera ó faz um buraquinho aqui no meio ó ó tem que ser uma terrinha bem boa ó faz um buraquinho um buraquinho aqui no meio o elastiquinho ainda permanece aqui coloca uma terrinha do lado ó ó que bonito ó coloca uma terrinha aperta o segredo é apertar bem apertar bem ó agora pessoal eu venho com a tesourinha com a tesourinha ó e corto o elastiquinho aqui ó ó cortei o elastiquinho e as folhas vão ficar soltinhas olha que lindeza pessoal ó hoje eu não tenho nenhuma variegata pra me tirar a folha não tenho mas se eu tivesse eu ia colocar junto olha pessoal que lindo ó ó aí a hora que ela crescer a hora que ela crescer ela vai crescer em formato de buquê vai ficar muito lindo e se vocês tiver umas variegata pra colocar junto vocês podem jogar com as cores entendeu pode colocar vários é vários é gibóia não acuia só vocês podem colocar várias mudas e vai ficar muito linda pessoal ó eu tinha uma que eu fiz que já tinha pega mas eu vendi a mulher bateu o olho já levou olha que lindo pessoal vocês gostaram eu achei maravilhoso pessoal a gibóia vende bastante aquele espaço olha eu amei ó isso porque eu só tô com verde e amarelo aqui ó mas se tiver essa variegata é como eu falei pra vocês meus amigos essas gibóia é mais cara elas não são fácil de pegar não de aumentar não só porque ela é cara é né então acho que sei lá eu tô notando que eu comprei eu comprei várias comprei prateada comprei variegata comprei essa enjoy aí essa daí não a turma fala que ela não é gibóia não mas ela parece uma gibóia bem bonita olha como ela é bonita mas ela tá difícil de aumentar caramba agora essas daqui olha que linda olha olha que bonita essas daqui eu tô amando esse estilo de arranjo olha que linda a hora que crescer eu vou mostrar pra vocês como ela fica linda olha essa prateada aqui também que ela tá indo ó ó mas não aumenta muito com a outra não essa outra é de fácil cultivo ó ó olha isso tá toda bonita ó coloquei adubo ontem pra ver se fica mais bonita olha essa lindeza aqui ó olha que lindo olha eu tô amando esse lírio da Amazônia olha que lindo que ele tá ó tá muito bonito e agora com essa chuvinha hein pessoal que maravilha hein as plantas vão adorar esse essa chuvinha hoje eu nem vou abrir abrir o espaço porque tá muita chuva né eu vou deixar aqui as plantinhas vou colocar minhas plantas na chuva e vou expor minhas plantas aí na chuva pra elas tomarem uma chuvinha porque ó nada melhor do que essa chuvinha né pessoal porque é natural né não tem croro né e vai deixar as plantinhas muito linda linda é o que eu desejo pra você que essa semana esse resto de semana seja muito abençoado pra vocês que Deus abençoe que o Espírito Santo esteja sempre conosco cuidando protegendo e nos abençoando tá bom meus amigos curta meus vídeos lá deixa aquele joinha pra mim pessoal curta meus shorts pessoal tem vários shorts bonitos pessoal sempre com uma mensagem de paz esperança e amor tá bom meus amigos ó comenta aí comigo se você tem jibói aí tá bom ó beijo tchau 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 tchau